Música Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. Já disse o ditado que filho de peixe e peixinho é. E foi isso que eu fui checar com o músico sergipano Heitor Mendonça, filho do maestro mosquito. Frequentador dos palcos desde criança e filho do maestro mosquito, Heitor Mendonça carrega nas veias o gosto pela boa música. E para falar sobre o começo da sua carreira e da sua turnê, lançada agora em 2014, eu estou aqui com ele para conversar um pouquinho sobre isso. Muito boa tarde, Heitor. Fala um pouquinho, como foi o começo da sua carreira? Olha, o começo foi em casa, foi um começo caseiro. Meu pai, maestro, sempre a casa cheia de músicos, sempre com muita música. E fui aprendendo a tocar violão com ele. Desde cedo, seis anos de idade, eu já participei do primeiro festival de música. Foi o Festival Prata da Casa, lá no Paraná, cantando uma música do meu pai. Então, não tinha como ser diferente. Vivi no meio musical e sempre convivendo com músicos. Acabei virando músico também e foi natural. Então, a influência do seu pai foi muito grande, foi decisiva para o começo da sua carreira? Foi, com certeza. Foi decisiva, sim. Meu pai é uma referência para muitos músicos aqui no estado de Sergipe, né? E eu fui um deles. Acabei tendo essa sorte de nascer na casa de um maestro. E isso acabou desencadeando toda essa linha de processos que gerou esse músico que está aqui falando com você hoje. E você lançou um CD no final de 2012. Fala um pouquinho sobre esse CD, sobre as parcerias do seu CD. Isso. O CD chamou Heitor Mendonça, o primeiro disco da minha carreira. Esse disco tem parcerias com o Gilton Lobo, tem músicas de Álvaro Miller, também da Unite. Tem músicas do Cataluzes, música inédita do Cataluzes. Então, é um apanhado, um pouco de um apanhado do que a gente vinha fazendo na minha carreira. Até então, a gente foi colocando, fez um processo de colocar as músicas antes no show, para depois a gente gravar. E a gente está fazendo isso agora também, com a turnê de 2014. A gente já está inserindo diversas composições inéditas. O disco foi feito meio que na estrada, a gente tocando, colocando as músicas no show. E depois resolvemos gravar. E aí chamamos o James Bert para fazer a direção musical. Tem músicos da Orquestra Sinfônica de Sergipe. São 18 músicos da Orquestra Sinfônica de Sergipe que a gente usou. Quer dizer, músicos de corda, músicos consagrados. Aqui o Júlio Rego, no Gaitista, também um grande gaitista. Pedro Mendonça, percussionista. Então, tem um pouquinho de cada arte de Sergipe que está ali no CD Ito Mendonça. A gente buscou essa identidade e buscou também a qualidade dos músicos daqui, que é muito grande. E você já está trabalhando, não é isso? Num novo CD que você pretende lançar ano que vem. Fala um pouquinho como é que está sendo esse processo para esse novo CD. Isso, a gente está compondo. O compositor não para nunca. Todo dia vai compondo alguma coisa. E eu tenho feito músicas. Inclusive, já vou colocar nesse novo espetáculo cerca de seis ou sete músicas inéditas que já vão estar no próximo disco. E a gente vai inserindo. Aos pouquinhos a gente está colocando aí. No ano que vem tem novidade. Essa turnê a gente pretende fazer lançamento no Rio de Janeiro, agora em março. E pretendemos retornar à Europa no segundo semestre. No segundo semestre, a turnê se encerra no segundo semestre na Europa, como foi no ano passado. Então agora vamos dar uma palhinha para quem está assistindo a gente, de uma das suas músicas. Vamos lá, música inédita. Deus é Pai, Pai e Mãe. Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Mãe, Deus é Pai, Deus é Pai e Mãe. É o amor e a paixão, Deus é Luz e Escuridão. Deus está no ventre da razão. Muito obrigada, viu, Heitor, pela sua entrevista. Ingrid Colasso, para o NIT Notícias. O NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde para você. Ingrid Colasso, para o NIT Notícias. Legenda Adriana Zanotto